Fala, Ana! Vem cá! Toma, vem cá, corre aqui Vem cá Tá Escurdo natinha Marca uma atrapa Você tá aqui? Mando Por aí, por quê? Tá no nome? Tá no nome, Zé Vou na internet, né? É Alenco, puxa o zoom, zoomar um pouquinho. Não dá pra pijaras não, para. Não pode pijaras, não para. Não pode pijar, não para. Não tem um rosto de carinhão? Aí, do sério? Eu não posso nem o cabelo que eu costumo me assistendo. Se eu for, se quiser. Eu não sei quem vai entrar. Eu não sei quem vai entrar. Eu não sei quem vai entrar. Ei, vai lá. Ei. Vai! Vai lá! Vai lá! Cuidado, pô! Levantamos! Tô viscando ali, tô viscando ali! Tô viscando ali! Tô viscando ali! Não, eu me saí ali, peguei que eu tô viscando ali! Tô pegando embaixo, hein? Com duas e por nada eu peguei! Tô viscando ali, tô viscando ali! Até aqui, vai! Tô viscando ali! Tô viscandolo. Tu não te acelere! Tô viscando ali! começou a chillar! Que eleoubtedly no trífano. E aí, a rífano era! Não, não dá pra gente rápido. Não dá pra gente rápido. Não dá pra gente lá pra gente. Peraí. Minha perna aí eu já vou dar na perna. Deixa eu te ver, né? Eu já vou me acelerar. Vem. 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 Vem uma pessoa aqui. Vem. 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 Vem.